Corro dos problemas, corro do estresse, quando a gente corre a cabeça fica completamente longe de tudo. Quando eu comecei a correr eu falava que eu corria dos meus problemas, agora eu corro para ter minha sanidade mental. A corrida já faz parte do dia a dia de muitas mulheres e a tendência é que esse número continue a crescer. Tanto que 45% dos participantes das corridas amadoras são mulheres. O número é considerado alto. Na 20ª Maratona Internacional de São Paulo, 10% das pessoas inscritas são do sexo feminino. As mulheres de 35 a 45 anos são as que mais têm aderido ao esporte. Os motivos vão desde a situação pessoal e profissional até a procura pela estabilização dos hormônios. Toda mulher depois dos 45 anos, em média, começa a perder o hormônio. A corrida retarda essa perda, que pode ser ainda maior para a chegada da menopausa. O risco de osteoporose e osteopenia é muito grande. Então tem que aproveitar o momento que ela tem bastante hormônio, o pico de hormônio, entre 20 e 35 anos, para conseguir ganhar essa massa óssea. Além de cuidar da saúde, as mulheres correm para mudar a rotina de estresse, conhecer novas pessoas e trocar experiências. Essas são atitudes que ajudam a superar os desafios dessa fase da vida. A grande maioria vem falando de perda de peso, mas na verdade, na hora que você começa a conversar, você vai entender que não é perda de peso, você vai entender que é relacionamento. Então por que um grupo de corrida, se você consegue correr sozinho? Porque no grupo de corrida você tem uma relação interpessoal, que hoje é muito complicada, é muito mais difícil. É o caso da dona Márcia, de 54 anos. A arquiteta começou a correr apenas 7 anos e já está em sua 17ª maratona. E aqui já fez muitos amigos. Tem um grupo de amigos que é só da assessoria. Isso é muito importante. Isso ajuda, inclusive, nos treinos, que muitas vezes são muito duros. Então o companheirismo acaba ajudando a gente terminar e fazer a meta que a gente se propõe. Além de manter o corpo em forma e melhorar a qualidade de vida, de quebra você ainda pode acabar se sentindo alguns anos mais nova. Acho que eu rejuvenesci um pouco. Me sinto super jovem. Com 42, acho que eu tenho um coração de 30.